E aí pessoal, beleza? Rimas LogD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho para subir todos os vídeos e todas as notificações. Deixe aqui nos comentários sugestões de temas e de próximas batalhas para eu fazer reação junto com vocês. Bate e volta pegando fogo, bate e volta pegando fogo, flow encaixado do beat, aquela rima perfeita, aquele fatality histórico, aquela rima que você gosta muito, seu MC favorito, deixe aqui nos comentários. Espero que entenda de verdade o YouTube mudou as regras. Então bora lá reagir às batalhas. Tchau. Bravo, bravo, bravo. Sua rima não é boa, pega o papel pra mim aqui, se me segue mais, mamou ó, assuntem o seu combo. Tem que ir embora, porque brigar comigo é que nem desobedecer em Deus. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Com Guilau dentro de São Paulo, nunca fez vadão Rimas em 3, 2, 1, rima Eu não trabei, ah, não travei o round, só que foi tão scratch Ah, do DJ Azer, é que cê se fudeu, não travei, cê que tragou Agora cê manda o seu, porque eu nem vi um pouco seu Isso daí foi um scratch, calma então me escute Foi um scratch, scratch, é caixa, scratch, bandicoot Cê não entende que rimando agora, cê não sabota, scratch, bandicoot Só que a banda, Bênus Corta Ah, banda Bênus Corta, dita que era, baca, barra, burra Bate na sua cara, não importa, dita, fuga, o Brasil Isso não é o detrote, tá achando que eu sou prato Eu sou mais morte da norte Que é o mais bravo que da leste Bravo, bravo, bravo Mas calma, porque infelizmente o céu é reduzível Falou disso, a Warspa, segui-me improvisada Cê tem o sabre de luz, mas cê não sabe de nada Ah, boa, boa, bravo, bravo Amassa, amassa, Bênus Amassou, 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 amassou Bravo demais Bravo demais, bravo demais Mas amassou, amassou, amassou Brenus amassou no Detroit, mano Brenus é bravo Você acha que é bom? Só porque tem paz do povo Cadê o puto de Paris? Você que primeiro nunca vai se repetindo o foco Abre esse cara, você vai Go, 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 go Abre aqui, caralho Que caralho, que caralho Que caralho Sabora, sabora Não sei o que acontece e eu faço improviso Acho que o Doutor Estranho errou algum feitiço Se quer falar de solo, sem negócio Que universo é esse que o Johnny tá achando que é um herói Só bora, só bora, só bora Vamos ver a resposta do Johnny 1, 2, 1 Fimado Muito legal sua decorada Mas você mandou na hora errada Vai se fuder Se eu ganhei em Horashi, o seu arrotado Que eu não faço com você Ganhou em Horashi Na moral de negócio Tá ligado? Seu vacilão Ele ganhou milhão por mês e você faz reação É isso aí E você salta o som Aí me liga pedindo o teu reação Fatalho, absurdo do breve Você é o maior e eu sentindo o faro E pode vir com os 10 mil Pra boy é mais caro O Johnny tá esperado, o Johnny tá esperado E mesmo o playboy Toda vez a mesma rima E a verdade dói 10 anos nem se corre Na moral muda o baque Não fez porra nenhuma E nunca ele não vou matar Não, mano Vai pra puta que o pariu Mó cara de imbecil Não, mano Que eu sentar de zoa Pior pra ser que tem 10 anos de QR E tem o PRJ à toa Mas eu nem à toa Pode crer Porque eu fiz alguma coisa Que você nunca vai fazer Eu tô fazendo algo pelo hip hop Tô fazendo coisa que você não faz Porque você é loco Ah, se fuder Eu vou acabar com você Meu parceiro, eu não me explodo Eu não sou Lott, cuzão Eu sou Odinho, pai de todos Nossa Amassou, amassou, amassou Eu não rio Mano, hoje coliseu Esse mano me escolheu Wanda, 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 well Nessa você se fudeu Tá ligado no Tamel Quero que se dane mano Você tá achando que você é tudo isso Na ideia te mato Você não veio pra fazer serviço Eu vim pra te dar trabalho Mas não entrego currículo Tô nas ideias mano Sua mente é um cubito Nela agora eu dilacero Não é só isso Você acha que é tudo isso O 2 a 0 não vai ser repetido Mano, sempre eu dou o meu melhor Venho não perdendo É o meu serviço Evolui, não sei igual você De mal a pior Já entregou tudo e não rimou nada Foi uma piada Porque eu sou sagaz Você perguntou se eu sou tudo isso Eu sou tudo isso E ainda bem mais Mano, mano Você entreguei no que eu te desafio E tu é infantil Meu pistão é sutil E na tua mente E as tuas palavras sumiu Tu falou de trabalho e currículo Mano, aqui não tem surpresa A e B Você nunca foi bem-vindo na minha empresa Boa, boa Você é qualificado Lá do banner A fudido, magrão Qual é o teu lado? Pua Boa 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 E patrão, eu sou o lobo de Wall Street Boa O beat Batman Sua esperança da ânsia Se acha que você vai ver isso aí Meu parceiro, eu já passo por cima Entrei na rua como jovem aprendiz E virei o CEO dessa rima Boba Você nem é aliado, o senhor da rima é o nosso freestyle Porque na batalha somos empregados Falou que eu morri no meu ego Na base eu sempre acompanho Cada um morre de uma forma Você é otário, morreu com seus sonhos Com meu sonho eu vivi Com meu sonho eu nasci Toda vez que o MC Falou que me matou Com meu sonho eu renasci Olha essa resposta absurda do Magrão Se inscreva no canal Brabo demais, Magrão amassou Pra te provar Que na sua vez agora não tem grade curricular Entrega sua grade em outra empresa Que essa aqui vai te dispensar Eu tô pronto, não tem uma surpresa Se essa daqui me dispensar Tô disposto pra abrir minha própria empresa Essa aqui em você renasceu Todo mundo pode perceber Então você pode renascer Porque eu tô pronto pra fazer morrer Eles pensam muito sobre o que falar Sobre como puxar o grito Como se porta-ni Nesse momento, mano, como o MC Eu não ligo se eles pensam que é esquisito Vários querem se colocar como o defensor Dos frasques oprimidos Tá ligado, mano? É bem mais com trocadilho Falo sobre a vida dos amigos Quantas vidas dessa tem perdido Quantos chegam aqui dentro da roda Acham que é foda Cita várias letras de outras músicas Eu faço minha rima e ela é na hora Mesmo eu não sei na mais da hora A parceira é única Sabe qualquer coisa? Boa, 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 boa Magrão inspirado, hein? Eu tenho bem diferente a fora da caixa O beat Batman às vezes não encaixa Mas eu penso que eu quero Nem as frases de um quebrada É as frases de um quebrada Mas esse também é o depoimento Refregante e igualmentos Quebrando tabu e argumentos E seus pensamentos Ae, eu me vou assim Daquele jeito E cê tá ligado, meu mano? Que você falou que você é único Merrimar minha literatura Quebrar seu armamento único O Zé é assim Eu quebro esse cara de improvisação Só acessão Alterando o fó Fazendo a equação Eu sou o Cis da gestão E combustão É levar com meu irmão Tá ligado o que eu vou falar? Não adianta me encarar e gritar Sei que tem informação E verbo pra trocar Eu tenho muito verso Muito argumento Muito pensamento igual Que você diz quebrar Meu parceiro Desde que eu nasci Eu tô me reconstruindo Desconstruindo pra me levantar Boa, boa, boa Muita ideia boa Mas tô calma e devagar E aí, reizinho Me espera no seu trono Que eu tô vindo com a febre Pra tirar do seu lugar Brabo demais Brabo demais Daquele jeitão Vai querer me matar Mas esse é que é o proceder Aí, reizão Quer tomar meu lugar Mas se contenta Cê é o próximo Marcado pra morrer É daquele jeitão É o meu trono Na palinha Num improvisado Não tira minha coroa Rimo pras pessoas Eu nasci destinado Cê nasceu destinado Eu nasci predestinado E meu futuro Não tem dono Meu parceiro Quando o mercado Pra morrer Ele não morre Através do hip hop Toma o trono E aí que é frase De outro cara Numa música Que você mesmo curte Só que é diferente Meu parceiro Meu verso Meu argumento Eu trago aqui Na minha atitude Broba Tá ligado Rei Parece uma formiga Não Ei Qual é o trono É o rei Que você carrega Na barriga Não É isso aqui Meu mano Mas freestyle É compromisso O teu trono É teu vaso sanitário Escrevile Tá cagando Mas não cague No improviso Nossa Massa Não sou um magneto Eu sou magnífico Você pensa que é aleatório Mas sou específico Em toda levada Que eu faço Eu trago A rima que eu entrego Por isso não sou fraco Você é o fresco Nossa A encaixada perfeita No beat do Breno Nossa O Breno É muito bom Sai Seja Afinal É Não Você Você Entendeu Que parceiro Não tem Pompit Eu nasci Pissalheira Eu mando Rap Em qualquer Beat Então Não importa Por isso Bate Na sua Cora É Magnífico Na verdade Não Intercala Você Não é Magnífico Aqui No improvisado Na verdade Você Sou MC Danificado A Manda Rap Em qualquer B Rima De Moleque Beat Box É manda o beat em qualquer rap, aí você não vai entender o rap de Matiz, seu rap é inglês, mas hoje não sai feliz na verdade, você toma no cu, eu não preciso você, por isso você é aqui braba demais da hora, braba, braba o Breno foi criativo dessa não, não, não Dara, dara. Brenos amassou nessa, hein? Ela amassou, ela amassou, rapaziada. Ela amassou nesse round. O Brenos também. Batalha brava demais. Só bora, só bora. Dara, dara. Dara, dara. Essa batalha da Maria versus Brenos. O Brenos amassou muito a Maria também. Os dois rimaram muito, mandaram muitos fatales incríveis. Eu gostei demais dessa batalha. Se inscreva no canal, irmãsulo HD. Deixa o like, ativa o sininho. E deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta. Sugestões de batalhas que você mais gosta para eu reagir aqui com vocês. Bate e volta sinistro. Flow sinistro. Aquele bate e volta pegando fogo. Aquela rima encaixada no beat. Se é um MC favorito, deixa aqui nos comentários. Espero que você entenda de verdade que o YouTube mudou as regras. Então tem que mostrar o rosto. Tamo junto, é nóis. Rima, sou o HD aqui. Rima, sou o HD. Rima, sou o HD. Rima, sou o HD. Rima, sou o HD. Tchau.